Olá, sou o Douglas Agner, brasileiro, 18 anos, acabei de assinar o contrato com Boa Vista, muito feliz por poder estar fazendo parte de um time com a Unscore muito bonita, tinha várias propostas de times grandes pelo mundo, optei pelo Boa Vista pela história, por ser um celeiro de craques, por ter revelado grandes jogadores, espero ter uma história bonita igual outros jogadores tiverem. Boa Vista!